Eduardo Sacha e Serras correm para a área, vem o cruzamento do Willian, bola alta, chegou para o venezuelano, penalti! Penalti aos 7 minutos de jogo, penalti em cima do Serras! Autorizada a cobrança, parte o Serras! Gol do Internacional! Gol do Internacional! 9 minutos de jogo agora, o Inter sai na frente na cobrança de pênalti do venezuelano, não deu nenhuma chance para Magrão, bola de um lado, o goleiro do outro, o Inter sai na frente, Belete! Bem demais, claro que pênalti bem batido é aquele que entra, mas ele consegue enganar o goleiro, bate bem no canto, até se o Magrão fosse para o canto da bola, ia ser difícil defender. Marque Gonzalez calculou, mandou para a área, aí a chance do esporte! Gol! Vinícius Araújo! 44 do segundo tempo, bola levantada por Marque Gonzalez! Disputou o Ronaldo Alves, e aí ela se ofereceu para o Vinícius Araújo, para empatar o jogo! Na pequena área, chutou a bola, ainda bateu no goleiro Danilo Fernandes e foi para o gol, para deixar tudo igual, Vinícius Araújo! Marque Gonzalez! Marque